Música Desconfie a bebê da mate, a foe em cima, vacina e a posto, saúde e hera. Bebê Ronara Micaela Soares Guterres, Fulantolo Semana Rua, desconfie a mate, a foe em cima, vacina e a posto, saúde e hera, município de Lê. Rô, situação, né? Deputado do Bancada Fretlin, o Subministério do Saúde, a Torrala Investiação, Bacazo Refere. Três meses, duas semanas, amanara a plonário Soares Guterres, inan Octavian Soares Pereira, ela fatin hera. Hakoto is, ia sexta dader, depois de cima, imunização, ira, segunda-feira. Antes, simo, imunização, bebê, né? Hocondeção, moras, mehar, mebe, doutor, siria, sona, dede. Ia, loram, idê, simo, imunização, dalatolo, sona, dalatolo. Depois de idê, né? Roto, bebê, fila, baúma, bebê, né? Começa, tanis, lapara, tamakele, encerra, bubo, roto. Ia, sexta-feira dader, bebê, né? Hakoto, né? Hatamba, preocupação, né? Ministro do Assunto Parlamentar, no Comunicação Social. Se hatouba, ministra da Saúde, rodeal investigação, bacazo refere. Bebê, né? Simo, vacina, iha, loram, sanure, sinnen, no Hakoto, iis, iha, loram, ruanulo, fulanzaneiro, tinan, rionrua, ruanure, sinrua. Efezénia Babu, Zayme dos Santos, Xiemen. Efezénia Babu, Zayme dos Santos, Xiemen. Efezénia Babu, Zayme dos Santos, Xiemen.